Eu gosto do quarto você mesmo, vou lá, pesquisa, defino o estilo, quando menos espera, a casa dos sonhos. Nossa, eu acho que tá jogando te a ver aí. Ah, esse que eu não sou meu, faz a Gabi que contou, ela não deixa eu tirar. Por bem, gente. Filha, vê se não demora, tá? O Diego tá doido pra conhecer meus amigos. Tá, mas deixa eu só. Diego, 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 ela só faz do Diego. Mas o Diego faz de tão péssimo assim. Tem que ele não faz de tão péssimo. Ontem você acredita que ele me deu uma pasta de sabor cereja importada da Califórnia? Você não gosta de cereja? Adoro, mas o que ele tá querendo dizer? Que eu tenho que se tomar mais o dente? Por acaso, minha boca perde. Eu tenho baixa? Não, eu cheirei o bom de cereja da Vale Fora. Exatamente. Ele tá sempre querendo tomar banho pra eu comer a sobremesa. E ainda tá querendo me ajudar no trabalho de ciências. Ele pensa que é café? Pai? Não, não. O seu pai, olha o teu caninho. Ele tem um ótimo banco pra fora. Exatamente. Vamos encarar a monstro? Vamos. Luli. Breno. Namastê. Que bom que vocês viram. Sejam bem-vindos, viu? Com certeza ele deve ter algum plano maligno. Porque assim, à primeira vista, até que ele não vai ter um mundo. Viu? Fala aí que ele é péssimo. Ah, gostei dele, achei ele super simpático. Simpático. Ele é a polícia de fazer um suco de laboratório. Um empreendedor, meu nome é Diego. Um você tá com uma alineza. Um você quer suco de caixão. Tinto um suco de caixão. Eu gostei. A gente conversa em japonês. Pra vocês irem beliscando. Eu preciso dar um jeito dele ir embora antes do papai chegar.